Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre o Natal. Como vocês já sabem, no Natal se comemora o nascimento de Jesus. E nós hoje vamos falar dos símbolos do Natal que estão na Bíblia. Os três reis magos, eles estudavam os céus, eles viram que uma nova estrela havia surgido e por isso começaram uma longa viagem seguindo a estrela. A estrela, ela guiou os reis magos até o lugar onde Jesus havia nascido. A estrebaria foi o local onde Jesus nasceu. O Filho de Deus nasceu em um lugar simples para nos ensinar a ser humildes. Presente, os reis magos levaram presentes para Jesus, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Naquela época, quando pessoas importantes nasciam, era oferecido para elas presentes. O maior dos presentes foi Deus quem nos deu, Jesus. Música Música Legenda Adriana Zanotto